Música Olá, vai cá do PDT, convido a estretista com a senhora deputada Juliana Grisola para ocupar essa tribuna, que eu fará com muita honra. Eu vou registrar aqui, para que fique registrada a nossa aprovação, o deputado Paulo Odoni pelo PPS e pede que a senhora ou me represente que essa é a maior, melhor, que a gente poderia fazer para o jornal dos órgãos nesse momento da legalidade. Fique registrada a nossa aprovação. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westfalen Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado, doutor Carlos Henrique Kuiper Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Tarso Geão Excelentíssimo senhor secretário municipal do trabalho e emprego, ex-deputado Pompeu de Matos Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito de Porto Alegre, José Fortunati Excelentíssimo senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes e representantes de entidades, senhoras e senhores protagonistas e familiares de protagonistas do movimento da legalidade, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Esta sessão solene se justifica pela importância cívica do movimento da legalidade em nosso Estado. Embora um tema ainda desprezado pela historiografia oficial, é inquestionável que se tratou do último movimento de mobilização de massas antes do golpe militar de 1964. É um assunto, portanto, que não pode cair no esquecimento. E para isso estamos aqui hoje, reverenciando mais uma vez o grande movimento da legalidade, que retardou, em pelo menos três anos, o mais nefasto momento da história política do nosso país. Olhando para a história recente, percebemos que a nossa jovem democracia foi conquistada com suor, sangue e lágrimas. O golpe foi derrotado, parafraseando Flávio Tavares. Sem ser disparado, um único tiro. O povo aderiu à luta e foi às ruas, a fim de garantir seus direitos e reestabelecer a legalidade. A posse de João Goulart, como presidente do Brasil, foi conquistada por pessoas de coragem. A coragem como a da minha avó Neusa Goulart, que entregou os filhos à Dona Mila Calduro e permaneceu ao lado do meu avô Leonel Brizola, mesmo quando já havia sido anunciado o bombardeio do Palácio Piratini. A coragem como a de meu avô materno, Alfredo Ribeiro Dauti, capitão e aviador da aeronáutica, que, junto com os sargentos, esvaziaram os pneus dos aviões que iriam bombardear o Palácio, se insurgindo contra as ordens do alto comando militar do país. A coragem como a de Tapir Rocha, que, em meio aos dias tensos da legalidade, colocou em risco sua própria vida, impedindo a passagem dos tanques endereçados ao Palácio. A coragem do meu avô Leonel Brizola, que, mesmo contra tudo e contra todos, encampou a Rádio Guaíba e passou a transmitir dos porões do Palácio discursos emocionantes, que mexeram com a consciência das pessoas. A coragem de milhares de pessoas que saíram do conforto de suas casas, de suas rotinas, para irem às ruas lutar, fazendo uma espécie de cordão humano no Palácio, com o objetivo de garantir a lei. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 1961 o golpe foi derrotado e a legalidade foi garantida, mesmo que meu tio-avô João Goulart tivesse que aceitar o parlamentarismo. Não havia mais clima para um golpe de Estado. Infelizmente, depois de Jango reestabelecer seu poder presidencial, através do plebiscito e apresentar o ainda atual projeto das reformas de base, tributária, previdenciária, agrária, financeira e política, o golpe que já havia sido idealizado e derrotado na Carta Testamento e, posteriormente, com a campanha da legalidade, foi concretizado. No próximo ano, se completam os 50 anos do golpe. E hoje, mesmo aqueles incrédulos têm a clara certeza que ele foi conspirado em Washington. As aves de rapina, como alertou o Dr. Getúlio na Carta Testamento, ou os interesses internacionais, como insistia Brizola, foram as figuras de linguagem que os líderes trabalhistas utilizaram para identificar os arquitetos do golpe. Na passagem dos 52 anos do movimento da legalidade e há dois meses das manifestações que abalaram a credibilidade das instituições brasileiras, não poderia deixar de fazer uma relação entre aquele movimento e os protestos de hoje. O que é inegável? Que ambos os momentos vão fazer parte da história do nosso país. Que a comunicação mobilizou multidões, seja pela rádio, como no caso da legalidade, seja pelas redes sociais, através da internet. O fato é que as pessoas saíram de suas casas e de suas rotinas para protestar nas ruas. Mais de meio século nos distanciam do movimento da legalidade. E é inegável que hoje os motivos que dinamizam as pessoas para as ruas são outros. Podemos afirmar, sem medo de errar, que o inimigo também é outro. O que levou as pessoas às ruas? A luta que se iniciou em favor da redução da tarifa do transporte público em Porto Alegre ganhou as ruas de todo o Brasil. A pauta cresceu na mesma proporção do movimento. Da precariedade do transporte, pulou para as péssimas condições de ensino, para o descaso com a saúde, para os abusos com algumas obras da Copa. Em poucas semanas, a tradicional pauta política foi invertida pela vontade popular.